É uma Saveiro CL Ela está toda original de mecânica Motor, câmbio, ele não mexeu Mas ele reformou o carro inteirinho Ele me mostrou as fotos do carro todo desmontado Fazendo todo o processo de funilaria e pintura E ele gosta desse estilo Colocou rodas, aro 17 Essa daqui é aquela que saiu no Passat GTS Pointer Saiu no Gol GT Se não me falha a memória, é a Snowflake Acho que é esse o nome desta roda Claro, não era exatamente essa Uma original seria aro 14 Essa daqui, ela se baseia no desenho daquela E é bem maior Está lisa, lisa Maravilhosa O interior também está todo refeito Ele fez aqui as laterais de porta Nesse padrão de couro Com as costuras em vermelho Ficou bem legal, né? Uma Saveiro CL Isso daqui era bem simplão, né? Era um material aí de curvinho Olha os bancos como ficaram bem mais bonitos, né? Colocou vidro elétrico Travas elétricas Fecha os vidros pela chave agora Colocou uma chave moderna Dessas do estilo canivete E aí quando trava Os vidros sobem, né? Um sistema de som aqui da Pioneer Volante 4 bolas Ah, esse volante é legal, né? Esse volante Deixa eu ver se está funcionando a buzina aqui Ah, está assim, ó E o motorzão? Vamos ver aqui o motorzão dela Esse aqui é o famoso motor AP Não, não é não, meu amigo Esse daqui é o CHT Na época que a Ford e Volkswagen Elas eram juntas, né? Se chamava auto latina, né? E aí fizeram aí umas trocas de carros De carroceria De mecânica, né? Aquela fase lá de Apolo Verona Versalhes Vocês sabem a história, né? Não preciso ficar falando, não Bom, o que importa dizer é isso Que esse motor aqui Era o que tinha nos Ford's, né? É um motor CHT Que na verdade nem é Ford, Ford, Ford Ele tem origem lá na Renault É um motor ainda bem antigo De concepção bem antiga Que tem comando de válvulas no bloco Na época que chamava AP Esse daqui se chamava AE Na Volkswagen não falava que era CHT, né? Então era AP de alta potência E AE de alta economia E olha como ele está saudável, né? Sendo refrigerado por esta água com aditivo Os três reservatórios, né? Esse daqui da água que esguicha Também, ó, limpíssimo Esse daqui do fluido do freio Está muito legal, né? Pois é Tem uma galera que curte muito Esses carros mais antigos, né? Não precisa ser original Como o carro aqui do Luiz O chato De não ter um carro original O chato são Os chatos que ficam Quer passar o trem aí? O monotrilho O chato são Os chatos que ficam Pegando no pé Ah, porque não é original Não sei o que Cada um tem o carro Do jeito que gosta, né? Grande abraço aí Para todos vocês E até a próxima